O que é isso? Ah, moleque, barbinha feita, hein? Isso aí. Pessoal, começamos hoje o revestimento das paredes, porque o chão já tá pronto. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, galera, o chão já tá pronto. Pronto e protegido, tá? Estamos usando a proteção desse chão hoje. A gente tá usando isso aqui, o produto novo da Salva Brás. Chama manta expandida, cara. É um material bem fofinho mesmo, bem legal de trabalhar, tá vendo? Ele é bem macio e totalmente impermeável. Então, a gente tá fazendo o alinhamento chão e parede aqui, envelopamento, né? Porque o pessoal chama de envelopamento. No outro banheiro, pessoal, a gente fez aquela parede, essa parede e depois soltou o chão. Aqui a gente fez diferente. Impermeabilizou primeiro, soltou todo o chão e já começou a pegar o alinhamento ali, ó. Começou a pegar o alinhamento do chão no nível laser, já saindo do ponto mais baixo, que é o ralo do box, ó. O ralo tá ali. A gente já tirou a medida da altura pelo ralo, que é o ponto mais baixo. Agora é só fazer a primeira fiada, subir o restante do banheiro. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como tá ficando, beleza? Pessoal, aqui, a gente tá usando a mesma técnica do outro banheiro. Estamos queimando a parede, passa a larga massa a 15 minutos na peça, tá? E usando os naveladores pra travar as peças. Como a gente fez o chão primeiro, pessoal, sempre trabalhar no chão protegido, tá? E a gente, por que a gente faz o chão primeiro? Porque aí fica fácil de pegar o alinhamento. A pessoa não perde o alinhamento de rito. Então tá só aí ajustando, colocando os calcinhos, nivelando. Show de bola. Dá aquele esqueleto quebrado pra mim, não é? Passa a ponta. Passa a ponta. E tá no meu turno. Bora, Dani. Agora, solte. Perfeito, espaçamento feito. Agora é só deixar a espera um clico pequeno. Show de bola. Partiu pra próxima. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.